Olá, o Jornal da Câmara está começando e destaca. Sessão especial comemora os 35 anos do bairro de Mangabeira. Parlamentar sugere parcerias público-privadas para garantir a conservação das paradas de ônibus da capital. Nós podemos armar um sistema de parceria pública e privada. Tem local melhor do que uma publicidade boa do que uma parada de ônibus. Vereador João Corujinha pede a criação do Parque Bosque das Águas do bairro de Mangabeira. É uma hora que a gente quer preservar para que não haja invasão. Hoje já estão querendo invadir. Parlamentar alerta para os perigos do tráfico de pessoas em João Pessoa. Acontece, mas acontece sim, acontece às vezes perto de nós. E a Prefeitura dá início ao ciclo 2015 do orçamento participativo. E vereador chama a população a participar das reuniões. Hoje é quinta-feira, 23 de abril de 2015. O Jornal da Câmara já está no ar. Bom dia. O vereador João Corujinha apresentou um requerimento na Câmara pedindo a construção do Parque Bosque das Águas no bairro de Mangabeira. Confira. É a lei que cria o Bosque das Águas. É uma área de preservação ambiental. Essa área é a primeira nascente do Rio do Cabelo, em Mangabeira, ao lado do Hospital de Trauma, o Trauminha. E é uma área que a gente precisa preservar. É uma área que, na época, apresentei o projeto. Foi sancionado pelo prefeito Ricardo Coutinho. O nosso prefeito atual, que a gente está pedindo que seja cumprido, ele era vereador na época. E foi um dos que votou a favor dessa lei. E esse projeto é uma área para recriação, com trilhas, caminhada. É uma área verde. A gente já fez um plantio lá. A Polícia Federal também fez um plantio. E é uma área que a gente quer preservar para que não haja invasão. Hoje já estão querendo invadir, colocando cercas. E aí tem entulho lá. Sempre colocam entulho. E a gente sempre está pedindo para que seja preservada essa área. O Rio do Cabelo, a nascente é uma das nascentes lá, que deságua na penha. É um rio pequeno. E quando passa pelo Nupa, que é da universidade, a água já é bem cristalina. Que passa por matas. Ali que a gente tem matas ainda de preservação. E área de preservação ambiental. E um tema importante, que sempre volta à pauta da Câmara, é a situação das paradas de ônibus de João Pessoa. Ontem, o vereador Fernando Milanei chamou a atenção para a temática e sugeriu que o poder público faça parcerias com a iniciativa privada para resolver o problema. Nossas paradas são fixas. Elas precisam, todo dia, a população precisa utilizar. Então, praticamente hoje, se você andar na cidade de uma pessoa, você vai constatar que não tem mais. Raro são os locais que têm a cobertia. Ainda bem que não tivemos ainda o inverno esse ano. Mas vamos ter. Passei há pouco, numa parada, e encontrei uma grávida que não estava visivelmente, não se sentia bem. Eu parei, perguntei, se não, eu estou aqui esperando o ônibus. Botei no carro e levei para a Câmara da Vaga. Mas tudo bem. O que não pode continuar agora, também não pode se exigir. Isso eu fiz ver. É responsabilidade da prefeitura. Calma. Nós podemos armar um sistema de parceria pública e privada. Tem local melhor do que uma publicidade boa do que uma parada de ônibus? Você põe lá a sua firma, faz a paradinha com a parceria com o município ou com as próprias empresas de ônibus e põe o banco e mais. A sinalização, porque essa é importante. As pessoas ficam na parada, mas não sabem para onde vão, qual é o número, o número do ônibus, vai para onde, que bairro, que trajeto o ônibus para lá. Quer dizer, é uma desinformação total. Minha gente, nós estamos no século XXI. João Pessoa é a terceira capital mais antiga do Brasil. Estamos aí com avanços inegáveis. Praça da Independência, Praça João Pessoa, Casa da Pólvora, Conventil, o S, quer dizer, a Praça João Pessoa, o Pavilhão do Chá, quer dizer, o prefeito Luciano Cartacho já sinaliza que os seus olhos estão voltados para o início. O que é o início? É a nossa certidão de nascimento, que nós perdemos ao longo do tempo. Essa preocupação do vereador Binanês é pertinente. E o Jornal da Câmara recebe hoje o vereador Professor Gabriel, do Partido da Solidariedade, por enquanto. Bom dia, vereador, seja muito bem-vindo. Bom dia, Edmilson. Bom dia a todos que fazem a TV Câmara. Bom dia aos ouvintes da TV Câmara. É um prazer estar hoje aqui com você para conversar, discutir sobre a problemática da nossa cidade e alguns projetos que a gente está para apresentar. E estou à sua disposição. Professor, o senhor é da área. E logo a seguir, eu acho que às 11 horas, nós teremos uma audiência pública envolvendo aí a secretária da Educação do município para tratar sobre a questão dos recursos do Fundeb. E, claro, discutir toda a temática da educação aqui no município de João Pessoa com os senhores vereadores. O que é que o senhor espera dessa audiência pública? Nós teremos novidade nessa área? A secretária vai trazer alguma novidade para a gente? Edmilson, eu acho que a vinda da secretária à Câmara para falar sobre a aplicação dos recursos do Fundeb é muito importante. Você vê, o secretário de Saúde sempre vem à casa de três em três meses, de seis em seis meses, vem à Câmara mostrar, dizer em quem está aplicando os recursos. É certo que vai prestar conta. Então, eu acredito que todos os secretários deveriam fazer isso, vir espontaneamente, sem ser nem convidado pela Câmara, não precisava nem ser convidado. E a secretária de Educação vem hoje dizer para os vereadores e para a população como um todo o que está sendo feito com o dinheiro da educação, porque nós sabemos que o dinheiro da educação está sendo bem aplicado, como nós vimos na construção, hoje mesmo o prefeito já está entregando um CREI, entendeu? Esse é o oitavo CREI que entrega-se e não tem o que se esconder. Eu acho que quando você tem uma administração transparente, não tem por que você temer ao dizer que está aplicando o recurso. Então, é isso que a secretária vem fazer aqui, com muita tranquilidade, tirar as dúvidas de quem tem dúvida, esclarecer todos os fatos e para que a Paraíba saiba, João Pessoa e o povo de João Pessoa saibam que está sendo aplicado o recurso da Secretaria de Educação e o recurso do Fundeb. Então, eu acho que isso é normal, vai ser um debate muito bom, vai ser um esclarecimento muito bom para a população e nós estamos aí, às 11 horas, esperando a secretária de braços abertos para que ela faça essas afirmações, tire essas dúvidas e faça esses esclarecimentos à população de João Pessoa. Vereador, o senhor é professor e conhece muito bem a realidade dos professores no nosso país. A situação de João Pessoa é uma situação, até certo ponto, confortável. Eu não diria que os professores são privilegiados porque a educação nunca foi privilegiada nem nunca teve privilégio no nosso país. Ainda está muito distante disso. Mas, no caso específico de João Pessoa, nós temos um dos melhores salários do Nordeste, talvez o melhor do Nordeste e o quarto melhor do país. Há muito o que reivindicar ainda, professor Gabriel, ou está se chegando ou já se chegou naquele ponto limite até onde o município pode chegar? Olha, segundo os técnicos da prefeitura e o prefeito, a prefeitura de João Pessoa chegou onde pode chegar. Mas, mesmo assim, o prefeito abriu espaço no período da greve que nós abrimos o diário com o prefeito. Eu e o vereador Benito e outros vereadores reunimos com o secretário e depois abriu-se o diário com o prefeito e o prefeito mostrou como era que estava a situação. E foi por isso que deu aquele percentual de 3%. Mas você veja o seguinte, hoje a categoria de João Pessoa, do magistério de João Pessoa, é um dos mais bem pagos. Mas, mesmo assim, os salários são muito pequenos, porque a educação no país inteiro é a categoria mais mal paga do nosso país, que deveria ser a mais bem paga e a mais mal paga. Então, nós não podemos, os professores, os sindicatos, nós que somos professores, não podemos deixar de lutar por melhorias salariais como também por melhoria de trabalho nas escolas. Isso é uma constante. Temos que lutar para que a gente se aproxime, o salário se aproxime, melhore substancialmente e aproxime das outras categorias, porque nós temos categoria ganhando 20 mil reais, nós temos categoria ganhando 15, 12, qualquer categoria hoje ganha 4, 5, 6 mil reais, o professor não ganha isso. Então, nós precisamos melhorar o salário do professor. Nós já chegamos uma época, o magistério chegou uma época a ganhar 6 salários mínimos e meio, que era o piso salarial do professor. Era o 6 salário mínimo. Era o 6 salário mínimo. Nós chegamos a ganhar, eu mesmo ganhei 6 salários mínimos e meio no Estado e 6 salários mínimos e meio na Prefeitura. hoje a gente não ganha 3, entendeu? O aumento do salário mínimo está recebendo... É uma defasagem muito grande. É, a defasagem é muito grande e acabaram o piso salarial do professor, depois se recriou agora o piso salarial, mas um piso insignificante. Mas acredito que o prefeito, dentro das condições da Prefeitura, como acertou com a categoria que em agosto conversaria novamente, acredito que a receita está melhorando, o prefeito vai conversar com o sindicato, vai conversar com a categoria e poderá aí melhorar cada vez mais o salário dos professores. Isso é o que nós esperamos e contamos que, tenho certeza, o prefeito tem demonstrado o seu interesse pela educação, a sua prioridade com a educação infantil, como vem demonstrando, ao longo dessa administração, e tenho certeza que as coisas irão caminhar bem melhor. Agora, precisamos não lutar só por salário, nós precisamos lutar pela melhoria da educação pública. Nós precisamos ter uma educação pública de qualidade, nós precisamos colocar as famílias dentro das escolas, naquela localidade onde as escolas estão inseridas, nós temos que fazer com que a comunidade saiba que a escola é uma continuidade da casa deles para os filhos deles. Então, a gente tem que fazer esse trabalho, tem que fazer com que a população participe da vida escolar do seu filho, participe da vida cotidiana da escola como um todo, dando orientação, dando sugestões e fazendo com que a gente até acabe a violência nas escolas. É isso que a gente precisa. Se a comunidade participar da vida ativa da escola, a gente diminui até a violência dentro das escolas. E a comunidade precisa acreditar mais no professor. Precisa. Acredite no seu professor. Isso vira até um slogan. É. Professor Gabriel, nos países de primeiro mundo, e agora eu vou citar um exemplo da Coreia do Sul, o sonho de consumo de qualquer cidadão é ser professor, que é a atividade mais bem remunerada do país. Depois passaram a investir 65% em educação, de tudo que arrecada, o país deu um salto qualitativo, hoje é uma referência mundial. O sonho de consumo do brasileiro é ser ministro do Supremo Tribunal Federal. mas lá eles têm um orgulho na NAB de ser professor. Orgulho. No Brasil, apesar dos pesares, o professor sente orgulho da profissão? Olha, aquele que vem consciente, já sabendo que não vai ganhar rios de dinheiro. E que é um sacerdócio. E que é um sacerdócio. Exerce a função por gostar da função. Eu acredito que esse esteja insatisfeito em ser professor e insatisfeito com o seu salário. Eu acredito que esteja dessa maneira. Agora, você vê o seguinte, ser ministro do Supremo, além do cargo, além do status que ele tem, tem um salário que deixa a desejar a todos nós. Entendeu? Se nós professores tivesse um salário que 60% da arrecadação do país fosse aplicado em educação, dando um salário digno ao professor, dando condições do professor a cada dia se aperfeiçoar, dando condições de a gente ter uma escola de qualidade. Você botar seu filho na escola pública e saber que seu filho estava concorrendo de igual para igual com aqueles que vêm da escola privada. Porque o professor da escola privada é o mesmo professor da escola pública. É o mesmo professor. O que precisamos, é isso que eu acabei de dizer, é as famílias, as famílias entrarem na escola, participar da vida da escola e a gente ter a condição de dar, o governo da condição ao professor dele ter um salário digno e ter os seus aperfeiçoamentos, o seu horário de estudo, a sua preparação para que possa ministrar uma boa aula e uma boa educação para os nossos alunos. Muito bem, professor. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo e veja a seguir. Sessão especial comemora os 35 anos do bairro de Mangabeira. E vereadora Elisa Virginia demonstra preocupação com o tráfico de pessoas no Estado. Não saia daí, o Jornal da Câmara volta já. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós e vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. A gente sabe que o futuro da nossa cidade está na mão dos nossos jovens. Por isso, queremos ouvir você. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefícios da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Estamos de volta e vamos ao plenário onde está a repórter Gabriela Luna. Bom dia, Gabriela. Olá, Edmilson. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Ao meu lado, o vereador Benilton Lucena que traz para a nossa casa uma preocupação muito importante com a saúde dos professores da rede municipal de ensino. Mais especificamente com a voz desses profissionais. O senhor apresentou um projeto de indicação aqui na Câmara, vereador. Eu queria que o senhor o explicasse para todos nós. Muito bom dia. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Edmilson. Nosso amigo, professor Gabriel, que falar de um tema que é um tema muito bacana em relação ao professor. estive escutando atentamente, Gabriel, e uma das grandes propostas para valorizar cada vez mais o professor seria a federalização de uma profissão que eu acho de suma importância que gera desenvolvimento, que a gente pode exatamente fazer com que criarmos, podermos criarmos dentro dessa federação um processo de qualidade efetiva da educação gerando desenvolvimento com certeza para todo o país. Agora, Gabriela, como você me pergunta, foi um projeto que colocamos ao prefeito Luciano Cartacho que é o incentivo à saúde vocal do professor. Você sabe que o professor, o trabalho efetivo dele se dá exatamente com a voz, o nosso equipamento de trabalho e não poderia ser diferente essa preocupação para que a gente possa criar incentivo, criar alternativas, criar programas tanto na Secretaria da Educação como na Secretaria de Saúde para que a gente venha exatamente a cuidar da voz do professor. É a precaução e a precaução faz com que a gente possa estar criando oportunidade a todo professor antes de ficar doente, antes de acontecer qualquer situação na voz dos nossos professores a gente ter exatamente esse incentivo à saúde fazendo com que a gente possa gerar oportunidade ao professor no seu trabalho do dia a dia com sua voz. O equipamento de trabalho, se a gente cuida bem, se a gente incentiva exatamente nessa prevenção, então a gente pode estar qualificando e melhorando o dia a dia do professor em sala de aula. O projeto prevê exames para esses professores, um cuidado preventivo com fonoaudiólogos e otorrinos, é isso, vereador? É verdade, exatamente a prevenção, é poder a gente incentivar o professor a fazer o exame, ter essa continuidade dos exames através da Secretaria de Saúde que pode ser feito no próprio local de trabalho para que a gente possa, nessa periodicidade desses exames, ter aí exatamente uma saúde adequada para a voz do professor. Vereador, muito obrigada, bom trabalho. além da nossa sessão ordinária que começa daqui a pouco, logo depois do Jornal da Câmara, é bom lembrar que a Câmara realiza hoje uma audiência pública com representantes da Secretaria de Educação a partir das 11 horas da manhã. Em pauta, será discutido como está sendo aplicado o dinheiro do Fundeb. Voltamos ao estúdio, Edmilson. Tivemos aí Gabriela Luna falando ao vivo do plenário senador Humberto Lucena. E o bairro de Mangabeira na zona sul da capital já tem mais de três décadas de existência. Para comemorar mais um ano, a Câmara Municipal de João Pessoa realizou uma sessão especial. A estrutura crescente, o comércio forte da região e as melhorias que ainda precisam ser feitas foram assuntos em destaque durante o encontro. O maior bairro de João Pessoa completa 32 anos e para celebrar essa data a Câmara realizou uma sessão especial de autoria do vereador Edson Cruz. O parlamentar falou de todos os benefícios que o... A gente pensa que não acontece, mas acontece. O maior bairro de João Pessoa completa 32 anos e para celebrar essa data a Câmara realizou uma sessão especial de autoria do vereador Edson Cruz. O parlamentar falou de todos os benefícios que o bairro vem recebendo por parte do Executivo. O bairro que de um ano para cá recebeu dois campos de futebol, a iluminação da avenida José Vataveira, vai receber agora o Centro Cultural Tenente do Sena, a reforma do Centro da Juventude, o ginásio Hermes Taurino, recebeu também o restaurante popular e uma ligação, vai pegar Alfredo Ferreira da Rocha que é uma via que liga Mangabeira ao Valentina e que tem um rio com uma parte alagada de cerca de 300 metros que vai ganhar uma ponte e vai ligar Mangabeira ao Valentina Figueiredo. Nesta quinta-feira nós vamos receber mais uma CREI, mais um CREI que é uma CREI que é uma CREI com capacidade para 100 crianças. Além desses investimentos, o bairro tem chamado a atenção pelo seu comércio intenso, onde empresários estão voltando os olhos para a região que mais cresce na capital, segundo o vereador. O bairro de Mangabeira é o único bairro de João Pessoa que o comércio abre todos os dias, de segunda a segunda. em qualquer parte da cidade, no feriado ou no domingo, se está fechado, vem até Mangabeira. Aí você vai encontrar todas as lojas abertas. E aí os comerciantes que têm visão têm visto isso e têm se instalado em Mangabeira. Nós já temos algumas agências bancárias, comerciantes fortes, comerciantes pequenos que se tornaram hoje um grande potencial no bairro, mas novos comerciantes. Com a vinda do shopping agora, já começou a chegar ali e se instalar algumas churrascaria em torno do shopping também. com esse girador de Mangabeira, assim que entregar o girador, a José Votaveira vai se tornar uma potência mais forte ainda na zona sul. Edson Cruz falou ainda do compromisso que tem com Mangabeira e de tudo que ainda espera que o bairro receba. A gente está sempre pedindo mais, espero até o final da gestão receber o centro, o distrito industrial de serviço, o shopping dos artesões onde a gente possa fazer um mercadinho para que os artesões possam trabalhar. Na lateral de Mangabeira também vamos receber o espaço que é ali no centro de convenção que vai ser o espaço garantido para som automotivo, os amantes de som automotivo, entre outras reivindicações que nós temos feito para aquele bairro. E o tráfico de pessoas foi tema de pronunciamento na manhã de ontem aqui na Câmara. A discussão foi trazida pela vereadora Elisa Virginia. A gente pensa que não acontece, mas acontece sim, acontece às vezes perto de nós. Infelizmente, pessoas que são brasileiras, brasileiros que moram em alguns lugares como Europa e outros lugares, existem pessoas de contato aqui que fazem aquela abordagem. Há meninas que estão sem emprego, que estão desempregadas, que estão um pouco desiludidas na vida. Ah, vá para a Europa, lá você consegue um trabalho de babá, você vai ganhar muito bem, você consegue trabalhar no shopping, sempre você vai ganhar muito bem. Eu pago todas as suas despesas só é assinar esse contratozinho aqui. só que muitas vezes o contrato é imenso, tem cláusulas abusivas e absurdas. Quando você chega lá, você se encontra num país onde não conhece a língua, onde não conhece ninguém, onde fica longe de todos e da família, bate o temor, bate o medo, você começa a trabalhar, passa um, dois, três meses, perde o visto, você fica imigrante ilegal, você já fica com medo e aí começa a pressão para você pagar a sua dívida, senão você não volta para o Brasil, querem demitir e fica uma situação praticamente insuportável. A pessoa começa a se aperrear, liga para a família quando consegue ligar, tudo lá é muito caro, telefona, essas coisas. Então, a gente dá um alerta para os pais, para as mães, para as filhas que têm esse sonho de ir para a Europa, de ir para os Estados Unidos para trabalhar, indo por essas vias, não vá, não faça isso. Isso é uma cilada, existe tráfico de pessoas humanas, sim. A maioria das pessoas que são traficadas são mulheres, 98% mulheres e crianças e adolescentes. A maioria delas são para o trabalho sexual e muitas delas ficam aprisionadas pela questão da dívida. Essa dívida que nunca baixa sempre sobe e a pessoa fica presa, só pode sair, se pagar a dívida não tem como, uma passagem de lá para cá é 4 mil, 5 mil reais e geralmente essas pessoas são de poder aquisitivo baixo. Então, fiquem alerta, cuidado, tráfico de pessoas existem, escravidão ainda existe e servidão por dívida também existe. Então, muito cuidado, é um alerta que nós deixamos aqui como a frente parlamentar em defesa da mulher e em defesa também da criança e do adolescente. muito bem, muito pertinente a preocupação da vereadora Elisa Virgínia, realmente é uma situação muito difícil. E eu retomo a entrevista com o vereador professor Gabriel, que é o nosso convidado de hoje. Professor Gabriel, Mangabeira faz 32 anos, Mangabeira, eu diria que é uma espécie de núcleo que abrange todo o estado da Paraíba, da mesma forma que São Paulo é uma espécie de colônia do Brasil, Mangabeira é a colônia da Paraíba, porque tem gente de todos os municípios do estado. Então, Mangabeira faz 32 anos, vereador, e na sua opinião, qual a importância desse bairro para a cidade de João Pessoa? Olha, Mangabeira, fazem 32 anos, foi um dos bairros de João Pessoa, não é o bairro mais velho de João Pessoa, é um bairro novo em relação a muitos acusados, as armas, Jaguarí, etc, cresceu muito, desenvolveu muito. Construído no governo do Buriti, né? Desenvolveu muito, principalmente no comércio. O comércio de Mangabeira hoje é um comércio que poucas cidades da Paraíba têm um comércio que Mangabeira tem. É um núcleo habitacional importantíssimo para João Pessoa, cresceu muito, nós temos, eu tenho muitos conterrâneos morando em Mangabeira, eu acho que de todo o estado da Paraíba a gente tem pessoas morando em Mangabeira, por isso que eu acho que cresceu, todo mundo veio de lá, ninguém foi à procura de emprego público, ninguém foi à procura de empregos de fábrica e todo mundo botou o seu comérciozinho e cresceu, e Mangabeira cresceu. Então, eu hoje, com a Mangabeira completando 32 anos, hoje eu só tenho que parabenizar o povo de Mangabeira, dizer que o povo de Mangabeira é um povo de coragem, é um povo lutador, que fez com que Mangabeira crescesse, com que Mangabeira desenvolvesse. Também disse o vereador Edson Cruz, que é um batalhador, um defensor de Mangabeira. Então, eu tenho que desejar dar meus parabéns ao povo de Mangabeira e dizer que cada dia Mangabeira irá crescer cada vez mais. Hoje mesmo o prefeito entrega mais um creio lá, parece que é a quarta, terceira ou é a quarta creche, que está sendo entregue hoje pelo prefeito Luciano Cartacho em Mangabeira. Teve posto de saúde e já construído pelo prefeito. Tarde o governador entrega a unidade de polícia solidária também lá em Mangabeira. De polícia solidária também em Mangabeira. Que pelo tamanho de Mangabeira, Mangabeira ainda é um bairro menos violento do que outros bairros de João Pessoa. Mas mesmo assim o governador vai botar lá a polícia solidária para fazer com que cada vez mais essa praga dessa droga e essa violência diminua naquela localidade e em João Pessoa como um todo. Todo morador de Mangabeira, vereador, é bairrista. Ele é apaixonado pelo lugar onde mora. Se isso acontecesse em toda a cidade de João Pessoa nós teríamos uma cidade melhor? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Eu comparo os moradores de Mangabeira com os campinenses. É verdade. Eu comparo com os campinenses que brigam por Mangabeira. Todos os moradores de Mangabeira brigam por Mangabeira. Eles corram atrás para levar o que é de melhor para Mangabeira. Defende o bairro com unhas e dentes como se diz. Então se todo mundo de todos os bairros fizesse como os moradores de Mangabeira a gente teria uma cidade bem mais solidária e bem mais desenvolvida até. Fizesse com que o comércio crescesse fizesse com que desenvolvesse o bairro em todas as atividades culturais e etc. Como tem como Mangabeira faz nós teríamos uma cidade bem mais solidária e bem mais desenvolvida. eu queria aqui dizer que concordo até demais com o meu colega vereador e colega professor e fomos colegas de sindicato Benito Lucena quando ele disse que a educação tem que ser federalizada a educação pública tem que ser federalizada eu também concordo seria o caminho mesmo para melhorar a qualidade e acho que seria o caminho porque aí poderia vir mais recursos daria mais condições e que as escolas professores poderiam ter o mesmo tratamento que tem o professor da universidade que tem o direito de se licenciar para fazer mestrado oferecido pela universidade fazer mestrado fazer doutorado fazer especialização então é isso que precisamos fazer com que a educação pública funcione dessa maneira vamos brigar então pela federalização pela federalização da educação pública em todos os níveis no nosso país em todos os níveis professor Gabriel muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Câmara e pelas informações muito importantes que o senhor trouxe hoje para os nossos telespectadores obrigado por nada estarei sempre à sua disposição quero agradecer a TV Câmara a todos que fazem a TV Câmara quero agradecer a todos os ouvintes da TV Câmara dizer Edmilson que vocês fazem um trabalho com a TV Câmara muita gente pensa que a TV Câmara não tem uma penetração na casa do povo mas tem uma penetração quase todo mundo assiste hoje a TV Câmara eu encontro pessoas na rua dizendo que me viu falando na TV Câmara que viu o vereador fulano viu o vereador ciclano então a Câmara Municipal está de parabéns com a TV Câmara fazendo esse trabalho fazendo a divulgação dessa casa fazendo a divulgação dos trabalhos de todos os vereadores então meu muito obrigado e meu parabéns para todos os componentes para todos os que fazem a TV Câmara da Câmara Municipal de João Pessoa obrigado vereador e o Jornal da Câmara termina aqui um ótimo dia a todos e até amanhã e o Jornal da Câmara 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 Obrigado.